Jamba, 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 vem cá Jamba, jamba, vem cá, jamba, jamba, vem cá Este ano eu me acabo, não ama Jamba, 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 vêm cá Carnaval é uma passe do que avo Je no verba, vem cá, je no verba, vem cá Esse ano eu me acabo Você não leva, vem cá, você não leva, vem cá Carnaval é na base dos diabos O que é, o que é, o que é, o que é E a turma prova que fica empirutada É, é, é picolé Qual que é? Você não sabe nada Você não leva, vem cá, você não leva, vem cá Esse ano eu me acabo Você não leva, vem cá, você não leva, vem cá Carnaval é na base dos diabos Você não leva, vem cá, você não leva, vem cá Esse ano eu me acabo Você não leva, vem cá, você não leva, vem cá Carnaval é na base dos diabos O que é, o que é, o que é, o que é Se a turma prova, de fim de mim o traga É, é, é de qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, você não sabe nada O que é, o que é, o que é, o que é Se a turma prova, de fim de mim o traga É, é, é que fala, eu me falo, sei, você não sabe nada É novembro a beca, é novembro a beca, esse ano eu me acabo É novembro a beca, é novembro a beca, carnaval é na base do diabo É novembro a beca, é novembro a beca, esse ano eu me acabo É novembro a beca, é novembro a beca, carnaval é na base do diabo É novembro a beca, é novembro a beca, carnaval é na base do diabo